Ih rapaz Matalo Se eu ficar aqui os Garradouros não me escutam Ah, eles me escutaram Caraca, deu nem tempo de assassinar, maluco Que isso O jogo é muito maluco, cara Ah, tem que matar esses caras rápido, não tem jeito Cara, na moral Tá bom, já entendi É pra ser maluco que o cara, a gente vai maluco que os caras então Maloprar então logo Pronto Caraca, maluco Estratégia Não foi, cara Caraca, maluco E surgiu mais gente, cara Não deixe de escapar de lá Não deixe de escapar de lá Não deixe de escapar de lá Que isso É preciso, maluco Cucurucuru Estou ficando estressado já, cara Enganada de flash Não adianta de nada pra mim, né É E Essa foi boa, essa foi boa pelo menos, foi divertido. Devo admitir que foi... divertido. Câmera apontando pra qualquer lugar, mané. Câmera maluca, cara. Tem uma erva ali que eu não tinha visto. E aí? Cá, cê vê-lo? E aqueles caras que apareceram antes não apareceram mais, viva a dificuldade dinâmica, sabe o que eu fui falar abrir a boca né? Rolaram eles, olha o Garrador mesmo, não 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 não, sai cara, sai cara, só vai embora, vai embora Deixa eu te tirar daqui Ah, maluco retardado, não tem nada a ver Putz Muito burro Fechou Sem gente chata pelo menos dessa vez Cara, que surra que eu levei aqui mano Ah, os caras aparecem quando eu chego aqui Tome Flex Os caras são muito loucos Mais um E sem música né, muito doido Eu fiquei o tempo inteiro nessa área aqui Ai não dá os paus nos caras, nossa deixei um spray Caramba Só dá uma olhadinha no mapa Realmente não tinha nada de valioso Por aqui Por aqui Atenção Onde é que eu estou? Tá em Lagoinha? Espinela 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 Espinela, o nome dessa coisa é realmente Espinela em português Cara Por incrível que pareça Eu não inventei isso Ashley Leon Leon Mr. Kennedy Você não sabe quando é hora de colocar na toal? Não! Leon! Às vezes eu estava preparado Eu vou preparar para o ritual Leon Você está vivo Então talvez você tenha nove vidas Mas não importa agora, Mr. Kennedy Eu enviou a minha mão direita Para você A sua mão direita vem fora? Hum Diga o que você quiser Mortar, seu mundo Ok Devo admitir que eu não esperava Que eu fosse Chegar tão cedo aqui Mas não tem jeito Quem já jogou sabe Que aqui tem um Acho que é o boss mais difícil do jogo Pelo menos para mim é Vou pegar aqui as coisas todas Muitos maneiros Corpos que tem aqui Por exemplo esse cara aqui Mano Esse modelo aqui Qual peça que ele está usando? Não lembro de ter visto em lugar nenhum Tem mais nada aqui não? Acho que não Tem uma granadinha aqui Vou falar com o mercador Vou precisar pegar um item muito especial aqui Beleza Beleza, demorei muito mais tempo do que imaginei Primeiro porque eu vendi quando tinha que vender E depois para eu conseguir Arrumar tudo que eu estava precisando E bem, vamos lá Eu não gosto muito dessa parte aqui não Mas não tem jeito, tem que enfrentar o verdugo Verdugo Esse é o nome dele E tipo, aqui você tem duas opções Porque o cara ele é meio mortal Ou você Foge dele Vai ter um timer aqui na frente Acho que são 3 minutos que você tem que Esperar teu elevador aparecer Ou então tu vai ter que Gastar muita munição E muito tempo E correr o risco de tomar muito dano Ou você usa a estratégia covarde que eu vou usar Oh boy Oh boy Só não lembro direito para onde é que eu tenho que ir Cara que tem muito item Por enquanto tem espaço no inventário Por enquanto tem espaço no inventário Tá, aqui o elevador Mas Não tem energia A gente vai ter que ligar esse elevador Cara Cara, na moral As criaturas Os inimigos desse jogo São geniais demais Mano Galera tá de parabéns Mano Munição aqui Ai 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 Quase que eu levei essa Ficou X e C é zoadão Mano Vamos lá Essa parte aqui é muito bizarra Veio Ih rapaz Agora ele veio por baixo Agora ele veio por baixo Vamos lá É, já começou a ficar sem munição Mas eu pego daqui a pouco Caramba, não é aqui que era o negócio não Vamos lá Ah, combina aqui Pegar a munição logo Combinar essas ervas aqui X e C caramba Quase Que bicho assustador Só não tenho mais medo Porque eu tenho né Rocket Launch Não, pera ai cara O negócio é aqui Não pode vencer aqui Não é possível X e C Apertei X e C Ah, tava aqui do lado Ligou o poder E agora tem que esperar 4 minutos Para o elevador chegar 4 minutos com esse amiguinho aqui do lado Já tá fechado o negócio Não vai abrir por enquanto Olha cara maneiro, simpático Caraca Vem cá Vem, 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 vem Um pouquinho de nitrogênio líquido na tua cara Aí o que a gente faz A gente pega um Rocket Launcher Por que? Rocket Launcher resolve metade dos problemas da humanidade E taca nesse desgraçado Para ele morrer Eu errei 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 Eu cometi um grave erro Eu errei Eu errei Eu cometi um grave erro Eu errei Eu errei Eu errei Eu errei Eu errei Eu errei Eu errei